Momento de Fé Oferecimento Hotel Tayor Recebe hóspedes de toda a região e do exterior oferecendo um delicioso café colonial com sopas servindo de segunda a quinta das 18h às 20h30 e todas as manhãs das 6h30 às 9h Aos domingos servimos um cafezão pra você Contraco em Tayor Marca e qualidade Telefone 35620016 Ivana, locação de trajes sociais Telefone WhatsApp 47999167373 Bom dia a todos Hoje é um dia especial Dia de São Cornelio e São Cipriano Dois mártires na igreja E como texto do evangelho temos o capítulo 7 de São Lucas que diz o seguinte Depois que Jesus terminou de falar todas essas palavras ao povo que o escutava Jesus entrou na cidade de Cafarnaum Havia aí um homem, um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito O empregado estava doente a ponto de morrer O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir a Jesus que fosse salvar o empregado Chegando onde Jesus estava pediram-lhe com insistência O oficial merece que lhe faças este favor porque ele estima o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós Então Jesus pôs-se a caminho com eles Porém, quando já estava perto da casa o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus Senhor, não te incomodes Pois eu não sou digno de que entres em minha casa Nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro Mas dize uma palavra E o meu empregado ficará curado Pois eu também estou sob autoridade de oficiais superiores E tenho soldados sob minhas ordens E digo a um vá e ele vai E ao outro venha e ele vem E ao meu próprio empregado faça isso E ele o faz Ouvindo isso, Jesus ficou admirado Voltou-se para a multidão que o seguia E disse Eu declaro a vocês Que nem mesmo em Israel Encontrei tamanha fé Os mensageiros voltaram para a casa do oficial E encontraram o empregado em perfeita saúde É bom ouvir estas palavras de Jesus Mas não somente as palavras A própria atitude de Jesus Diante da fé daquele centurião Nos faz lembrar Que a fé na verdade não depende só da igreja Da nossa igreja, da igreja católica Mas a fé depende e está incluída Está dentro de cada pessoa E há pessoas que de fato deixam Esta fé crescer dentro delas Fato que este centurião romano Tinha tanta fé Ele acreditava justamente neste Jesus Ele não o conhecia Não sabia que realmente era filho de Deus Mas o viam simplesmente como profeta de Nazaré Com certeza sua fé nele Estava baseada na relação entre o profeta e Deus Esta relação de proximidade com o divino Que o mesmo centurião Tentou e percebeu através dos outros judeus Que estavam no caso perto dele Que conviviam com ele Ele sentiu a necessidade de um dia também Ter algo para pedir a Jesus E este algo não era diretamente para ele Mas para alguém caro, muito querido para ele Não um empregado qualquer Um escravo qualquer Mas um empregado que lhe era muito caro Que ele tinha muito estima por este empregado Por isso O pedido deste centurião a Jesus Que simplesmente o cure Através de uma palavra Jesus percebe naquele homem A boa vontade De uma certa forma até de justiça Mas antes de tudo Também a verdadeira sabedoria em Deus A fé é a busca dessa verdadeira sabedoria Que somente vem de Deus E quando temos fé Conseguimos buscar esta sabedoria divina E Jesus justamente o faz Conforme a vontade daquele centurião Quando os empregados voltam para casa O outro que estava doente Já estava curado Vamos pedir neste dia Que também Jesus nos ajude sempre Em nossas necessidades Não necessariamente só para nós Nossas específicas necessidades Mas para aqueles que mais precisam Sejam católicos Sejam cristãos Sejam também para aqueles Que nem acreditam em Deus Por isso Vamos pedir a bênção Sobre cada um de nós Que o Deus Todo-Poderoso Vos abençoe Ilumine Proteja E sempre guarde Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo 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 A CIDADE NO BRASIL